E aí galera Trunks, Peter aqui. Olá, vovô aqui. Não, vovô, você já se colocou na posição de vovô. É, você falou que é vovô. Olhei, olhei, tudo bem, vou lá, vou lá. E é o seguinte, depois da incrível demonstração de conhecimento, conhecimento nerdístico do meu pai em relação ao mundo Marvel, a produção separou pra gente alguns personagens, Vingadores, é Vingadores a produção que separou hoje? Vingadores. Vingadores pro meu pai dizer o que ele conhece desse personagem, ele vai dizer o nome e o poder e porque ele escolheu esse nome. A gente viu, inclusive, a produção diz que outro youtuber fez isso, não fez? Me me copiou, rapaz, eu nem fiz o vídeo e o cara me copiou, coisa louca, hein? Tá preparado? Eu não vou me lembrar direito de todos, já tô avisando, eu não vou me lembrar. Ele vai nem se lembrar dos que ele nunca viu, incrível, não é não? Não, já vi o Super-Homem e tal. O Batman. O Batman é ótimo, o personagem dos Vingadores. Tarzan, Godzilla, Tarzan. Tarzan é ótimo, Tarzan é ótimo. Qual o poder do Tarzan, pai? Explica pra galera o poder dele, o super poder do Tarzan. Ele tava com os macacos, ele tinha, era amigo dos macacos. Então o poder dele era ser amigo de macacos? Amigo dos macacos, mas ele era forte também. Então ele era amigo de macaco e forte? Forte, defendia. Então, por exemplo, se a gente pega... Ele namorou a Jane. Então, olha só, se a gente pega um cara fortão, sabe? Tipo um pedreiro, bem forte, e bota ele pelo zoológico pra tomar conta da cela dos macacos, ele é um Tarzan. Pode virar até um Tarzan. Com o tempo, ele foi criado pelos humanos. É verdade. Ó, olha que legal. Vamos lá, pai, primeiro, hein? Primeiro. Qual o nome desse personagem, pai? Hector, o voador? Não sei. Hector... Hector, o voador. O voador. Tá, e qual o poder dele, na sua opinião? São... pode fazer cortes com a... com a asa. Ele pode cortar as pessoas com a asa. Bacana, bacana. Então, Hector, o voador. A asa é um poder. Eu só não sei por que você botou Hector. Tinha que ter um nome, tá certo? A malvada. A malvada? A malvada, porque tá uma cara muito de malvada, e ela é muito ruim. E o poder dela, pai? O poder dela é destrutivo com os olhares. Destrui o quê? Destrutivo, com os olhares dela poderosos. E por que ela tem a cor azul, pai? Hã? De raiva. Aí ficou azul? Raiva, raiva. Você já ficou azul de raiva com alguém? Não, eu não, mas ela é monstro, é super herói, pô. Então tá, essa foi a malvada. Olha esse, pai. Esse parece um artista de cinema com uma capa vermelha, né? É. Torero Vingador, pode ser, hein? É verdade. Ele usa a capa pra atrair os vilões. Os vilões abaixam a cabeça, né? Abaixam e o touro, caaau! Ah, ele controla os touros? Touros todos. Ele controla touros? Touros. É um artista espanhol. É um super herói espanhol. O que? Sei lá. Vingador. Vingador. Pô, não deixa de ser o Vingador. Esse, pai? Ah, esse eu sei. Caramba. Você disse que sabe. Capitão América. Boa, 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 boa. Qual o poder do Capitão América? Eu não sei. Poder não sei. Pai, o que afeta ele? Kriptonite? Não, o Kriptonite é Shazam. É o... Kriptonite é Shazam. Entendi. Esse daí, o escudo dele é poderoso. Ele joga nas pessoas. Agora você... Olha, o poder dele tem um escudo, tá, pai? É, o escudo. Você acha que é um cara perfeito pra você mandar pro meio de um tiroteio? Um escudo? Vai ser furado de tudo que é lado. Então me explica. Que raios? Alguém inventa um personagem que, pô, dá pra furar, pai. Só tem um escudo. É verdade. É americano, né? Ele é o símbolo da América, né? Eu também não sei. Símbolo da América, América queijo suíço. Olha lá, tudo destruído, as imagens todas destruídas e o cara é vivo. Vamos pro próximo. Capitão América. É, acertou. Olha. Qual que é esse, pai? Homem de visão estroboscópico. Estroboscópico. E o poder dele, pai? Visão. 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 Ele enxerga no escuro. É um poder muito bom. Você apaga a luz e eles estão vendo tudo. Estou vendo tudo através das paredes. Não, não. Estou falando assim. O poder dele é, por exemplo, apagar a luz e ele vê. É tudo. Aí quando ocende, ele não vê mais nada. Você faz esse poder, tá bom? Ele não sai. Não, ele só sai à noite. Então, ele só sai à noite. De dia, ele se reclusa na caverna. Entendi. Entendeu? Então tá. Estroboscópico. Olha! Russo invencível. Putz grana. Ele tem uma cara de russo, cara. E, pai? Essas adagas dele, hein? É verdade. Caramba, tem uma cara de russo. É verdade. E a cor, pai? Por que que ele tem essa cor? Você acha que esse cara... Por exemplo, o super-homem pra se personificar de Superman, o Clark Kent pra se personificar... Não, ele vai, vai, entra numa cabine de telefone e sai de Superman. Esse cara faz o quê? Ele entra em algum lugar porque ele precisa se maquiar todo pra ficar verde. Passar todo, fazer essas tatuagens. Esse daqui parece borrões de sangue, alguma coisa... Então você acha que ele mergulha num tonel? Num tonel sanguíneo. E o poder dele é as facas? As adagas. Entendi. Então ele sempre, antes de virar super-herói, ele mergulha nesse tonel de sangue, pega as adagas e sai pra luta. É, quando acaba o efeito da pintura, ele se recolhe. E como ele é russo, qual o nome dele? O russo o quê? Russo demolidor. O russo demolidor. O grito dele é o quê? Que que é? Perestroika! Aí vai em frente. Pode ser perestroika? Né? Pode ser. Pode ser, vamos lá. Que isso? O cara enfiando o dedo no nariz? Que monstro! Não, não, não. Ele tá assim. Ele tá assim, ó. Ele não tá enfiando o dedo no nariz. Esse é o cara de cavalo. Pode ser. Cara de cavalo. É verdade. E o poder dele? O coice. Coice, eu sabia, sabia. Aí você tá com uma criatividade maravilhosa. O poder dele é o coice. Quer dizer... Olha lá, ele tá fazendo... Fica quieto que eu vou te dar um coice. Você tá assim... Então, pai, uma coisa... Se você sabe que o poder dele é o coice, você nunca vai ficar atrás dele. Concorda? Claro que não, né, pô? Pô, você não é trouxa. Olha aí, pai. Hulk. Hulk? Hulk. Não é? É. Pode ser Hulk. Poderia facilmente ser mulher Hulk mesmo, né? Hulk. Hulk. É. Se você partiu do pressuposto que Hulk passa a ser Hulk, o que seria então a versão fêmea do Shrek? Shreka? É. É. Esqueci, né? É. Shreka. Olha, pai. O que que é aí? O homem... O... Porra. É o homem... É aquele homem pau. É o homem pau. Tem aquele grilo pau que parece um homem. É. É o homem pau. É o homem pau. É o homem pau. Agora, pai. Uma pergunta, pai. É mesmo, cara. Se o Superman é afetado por uma kriptonita, você acha que esse cara pode ser afetado por um serrote, pai? Ele fica nervoso? Porra, homem. O cara vai pra cima dele com o serrote e ele sai fora, né? Sai. Porra. Mas não é mesmo? Agora, seria então o Pallman. Pallman. Pode ser o Pallman. Olha essa, pai. Olha bem. Olha a mão dela. Olha os raios saindo, pai. Mulher fumaça. Mulher fumaça que... Lança fumaça e ninguém mais vê nada. Lança... É? Smoke woman. Smoke girl. É, é. Então o poder dele é lançar fumaça. Sai pelos dedos. Então ela tem... Ela puxa sempre do cinto de utilidade dela, faz cigarros gigantescos. Aí joga. O poder dela é a poluição. O poder dela é a poluição. Ela é uma... Ela é uma vilã então, pai? Total, é. Não pode poluir os lugares sem permissão. E o poder é justamente a fumaça. Porque ninguém vê. E se ela tá... Se ela quer usar muito o poder, ela puxa lá dois charutões. Bota na boca. Não. Aí já é... Aí já é... Negócio de quimbando esses troços. Sei lá, pô. Pô. Esse, pai. Um bicho esse cara. Esse... Pai. Esse vilão. Pai. Esse vilão. Pai. Pai. Desculpem, meus amigos, mas... Esse vilão é miado. Pai. 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 O cara tá... O cara tá com traje. Com a cabeça sem traje. Se você tá com uma sniper, você vai atirar onde, pai? Pai. Na testa dele. O cara... Me explica, pai. O que que o cara tá fazendo sem o capacete, pai? Nada. O cara tá... Vulnerável total, pai. Qual o nome? Pétalas de rosas. Qual o nome? Qual o nome dele, pai? Sem porra... Bicha arrependida, não sei. Esse daí é brabo. Vai dar um nome nesse... Olha a pose dele, ó. Mas se ele fizesse assim, ó... O EPA! O poder, o poder. Não, esse não tem. Não tem nem poder. Não, esse... Esse não tem poder. De jeito nenhum. É assustar as pessoas. Já imaginou um super homem melhor um cara desse? Estraçado. Estraçado, cara. Assopra e congela a cabeça. Fica um gelo em cima. Vamos lá. Olha... Essa provavelmente... Mulher grilo, talvez. Né? Né? Não pode ser mulher grilo. Olha, e o poder? Poder? Poder... Pela... Pelas antenas, né? Pela antena. Pela antena. As antenas podem crescer e abraçar as pessoas e triturar. Caralho, o maluco é brabo! Ai, que calma isso aí! É, elas crem... E abraçam. Tá bom, tá bom então. Agora ele tá criativo agora. Esse poder ficou bacana. Ficou legal, né? Essa é mulher grilo. E esse, pai? Pois... O nome dele direito... Mas sempre é forte. É, o nome dele direito. Você não sabe o nome de nenhum direito. Não, acertou já. É, acertou, é verdade. Esse daí... Olha. Torrão... Torrão... Quê? Não sei qual é o... Tá bom, mas dá o seu nome. Qual que você daria se fosse o seu personagem? Fantomas. Troco de quê? Fantomas, não sei. Fantomas. Tá bom, e o poder dele? O poder dele é muque mesmo. Murro na cara, destruição total. E essa luva dele cheia de cor brilhante? É, já é um anjo meio bicharado que ele tem. Mas o Dilma não precisava disso. É, não precisa. Podia ter... Podia ser sem corzinho. Pai, de repente não é pra você... O carro não acerta ali de noite, ele acende as luzes... Tô aqui. Mas tô aqui, ó. Ah, para, porra. Olha esse, pai. Tem esse daí. Cavaleiro viado. Como é todo mundo viado pra você? Não, por causa do chifre. Ah, por causa do chifre. Cavaleiro viado. Não, mas esse não é... Não tô xingando nem nada. Não, não, não. Tem um chifre. Tem um chifre. É cavaleiro veado. Tipo o cavaleiro alce. É, é... Pode ser, pode ser, pode ser. É, é... Bambi, man. Porra, mas... Mano é uma bicha, porra. Você disse que não tinha falar que era a minha mãe e passou pra mim. Não, mas Bambi. Bambi, man. Não, pai. O Bambi não era um veado, pai? Não, mas sim. Mas ele é veado, não é porque é veado. É porque tem chifre. Ele é herói. Ele é super herói. E o poder dele o que que é, pai? Dar chifrado nas pessoas? Entendi. Não precisa nem de essas facas. Não, não precisa disso. Vai chifrar. Pô, mas é difícil dar nome. Não, o nome... Peraí, o nome dele qual que é? Homem veado, então. Veado. Mas se tem homem-aranha, se tem homem-formiga, por que que não tem homem-veado? Homem veado. É homem-veado, tu me acha, pô. Agora, pai, vou te falar. Eu gostaria de ser homem-aranha, formiga e tal, mas homem-veado não gostaria de ser, não. Esse, pai. Caramba. É difícil, rapaz, dar um nome. Olha pra arma dele. Pensa num personagem pra arma dele, viu? Hammer Man. Hammer Man. O Homem Martelo. O Homem Martela. O Homem Martela. Esse não é bom? É um bom nome. Qual o poder dele? Martelada. Martelada. Aí eu te pergunto, pai, no meio de um tiroteio... Mas todo mundo com a R15... O cara com o martelo... O cara no meio de uma... No meio de uma... Pesando um tiro de pistões nele, pai. E ele... Olha lá. Poxa, o Homem das Trevas. É tudo homem e mulher. Homem das Trevas. Homem das Trevas, tá bom. Homem das Trevas. E o poder dele? O poder dele não as trevas. As trevas, é. É um tamanho original. Meu pai tem um ser criativo hoje, né? Homem das Trevas, poder de trevas. Homem piado, poder piado. Pô, Pedro, você tem mais... Faz uma super... Olha! Esse daí é... Super urto, pô. Esse é o super urto, cara. Pai... Olha... Cadê o meu... Você manda um bicho nele para o baguera, pai. Se ele mal sai de uma temporada de caça, pai. No parque de Yellowstone. Vai mandar um urso? Vai mandar um urso nesse baguera? Não é... Mas o cara dá um mel para ele. E o poder dele? O poder dele? Olha o braço. Pai, isso não é um urso, isso é um guaxinim. Não, não é um urso. É um urso? E qual o poder dele? Essa arma aqui. Ah, entendi. Então acabou a arma, acabou a arma e ele vira um urso. Então ele é um urso que sabe atirar. O poder dele é só com a arma, pô. Só com a arma? Ele tá ferrado, pô. Fazer o quê? É. Os vingadores estão acabados. Olha, pai. Olha... Tá com torcerista? Então é o seguinte, pai. Aconteceu. Não é uma mulher? Os caras estão apontando a arma para ela. Um monte de caras apontando a arma. Ela começa a passar um abraço para trás. O cara dá um nó. Ela se vira. Todo mundo vê assim... É horrível. Não dá para disputar com a contorcionista, pô. Não, é chume, pô. Ela se vira. Olha a mão. O poder de contorcionista. O que é esse, pai? O encabulado. O poder dele. Ele ficou com vergonha. O cara ficou com vergonha. Ele chegou... Ele chegou no meio de uma guerra, ficou... Não sei o que eu falo. Ele chegou de encabulado. Sai fora. Foge. Ele vai embora. O último, o último para fechar. Para fechar, pai. Caramba. É homem. É cat-man. Homem-gato. Tem uma cara de gato, cara. Olha a mulher. Se você der um potinho de leite para ele, ele vai embora. Não. Aí chega e virou minha barriga. O ligado. Mas não tem? Mexe mais. Não. Pelo menos acertei o mundo. Mentira. Acertou algum... Deuou tudo. Você acertou o Capitão América e o Hulk. É verdade. Não. Não. Encabulado. Encabulado. Pô, eu não quero sentir vergonha. Hoje eu não estou bem para brincar. Eu não quero... Eu quero ir embora. Manda ele... Pra defender algum lugar ali. Com vergonha. Vai embora. Se mandaram homem e gato, a gente ir no outro lado do inimigo. Tinha homem e cachorro, ele sai fora. Passe um rato, ele sai da guerra. Galera, é isso aí, cara. Chega. Chega de vídeo por hoje. Tchau. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Yeah!